É, porque é uma coisa bem complexa essa questão de pele, né, e tudo mais. A patinha dele, né, que não coloca no chão, coloca só de vez em quando, teve o rompimento, né, do ligamento, acabou fazendo a cirurgia, mas já tem anos. Mas provavelmente nele, mora agora em conservatória, né? E essa época do frio acomete mais as articulações, tanto dos humanos quanto dos animais, né, dos nossos pacientes, enfim. E aí a gente fez a pintura logo lá na primeira sessão, lá em conservatório, hoje a gente tá fazendo a segunda, a gente fez a mocha na primeira, após a primeira sessão, né, logo e quase que imediatamente ele botou mais a patinha no chão e depois recuou de novo. Não, segunda-feira também ele já tava andando com a pata, mesmo mancando bastante. Essa semana, o que que tá acontecendo? Ele tá conseguindo, tá conseguindo dar, botando um pouquinho a pata no chão, mas de vez em quando ele recolhe, acho que dói ainda, né? Dói a memória de dor, exatamente. E ontem foi, o Alan suspendeu em Tramadol, tá? Porque ele já vinha hoje pra casa, a gente já começar... Exatamente, aí não precisa tomar um remédio de morfina, né, tão forte assim. Porque ele já tá, acho que há um mês, né, no Tramadol. Exatamente, é. Primeiro foi injetado, depois... Isso aí, porque a acupuntura já é anti-inflamatória analgésica, né? Ele já teve uma boa resposta logo na primeira, ou a gente vai fazer a eletroacupuntura? Beleza. Relaxa, meu amor. Muito bem.